Ah, eu adoro o Réveillon. Eu faço tudo quanto é simpatia, tá? Subo na cadeira pra comer uva, guardo semente de romã, dou três pulinhos na onda do mar. Faço, boto até três cueca a vez pra poder chamar dinheiro mesmo. E corre o risco de, com tudo isso que eu tô fazendo, ainda faltar dinheiro no final do ano e eu ficar devendo a Deus do mundo no ano seguinte. Não sei, tem uma coisa. Me diz que esse ano que vem agora as coisas vão melhorar? A começar pelo filme, que foi até que é só que nos separe três. Espero todos vocês no cinema, hein? Esse ano vai ser bom.